Assim, a abertura do ano jubilar e o encerramento do ano jubilar aqui no Brasil, celebrado em todas as dioceses, todas as igrejas, será no dia 28 de dezembro de 2025. É este o calendário para todo mundo. Então, reforçando, Porta Santa em Roma e temos muitas peregrinações organizadas. A abertura do ano jubilar teremos no Brasil com o encerramento também aqui no Brasil. Tá certo. Padre, muito obrigado pelas informações. A gente vai compartilhando mais notícias do ano jubilar com todo mundo. Um abraço para o senhor, sua bênção. Deus abençoe e muito obrigado. Abraço. E abraço para você aí de casa também. Obrigado pela companhia no dia de hoje e até amanhã. E aí E aí E aí E aí